Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 galera Para mais um episódio da nossa série aí de ETS 2 Brasil Beleza galera? E hoje mano é um dia muito especial galera Hoje é um dia muito especial como vocês puderam ver aí no título Se ligou? Mas antes mano já vai deixando aquele seu like aí se você gosta da série E se ainda não for inscrito aqui no canal Mano seja muito bem-vindo Já se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações Beleza galera? Mano, hoje a gente vai estar comprando o nosso caminhão galera Eu vou mostrar para vocês mano Aqui o preço do caminhão mais barato Vou vir aqui na concessionária Vou clicar aqui na concessionária da Scania né mano Onde que tem uma concessionária da Scania aqui ó Vamos olhar aqui no mapa é dourado Aqui ó Vamos aqui ó Visitar a concessionária selecionada Eu vou mostrar para vocês galera O preço do caminhão mais barato mano Olha aqui ó 416 mil reais Se ligou? É muito caro galera Esse caminhão mano Muito caro mesmo A gente não tem condições de estar comprando um caminhão desse Se ligou? Então o que eu vou fazer mano? Vai demorar muito se a gente for juntar o dinheiro Para a gente comprar o nosso próprio caminhão Então mano Eu vou fazer um empréstimo com o banco galera A gente pode fazer um empréstimo de 37 mil 185 mil 370 mil Eu vou pegar 1 milhão 480 mil Com o banco Nós vamos ter que pagar 21 mil por dia Para o banco galera Se ligou? E se a gente não conseguir pagar isso tudo mano Que é muito dinheiro A gente vai perder o nosso caminhão Por isso a gente vai ter que fazer muita entrega mesmo Se ligou galera? Então mano Vamos confirmar aqui o nosso pedido Se ligou? Temos o dinheiro necessário aí agora Tranquilidade mano O banco vai pegar mais de 20 mil reais por dia Se ligou? Então mano Já vamos para a concessionária aqui Para a gente comprar o nosso primeiro caminhão galera ó Eu vou comprar um caminhão da Scania mano Eu ia comprar a Volvo galera Só que eu pensei bem E vou comprar Scania Se ligou? Olha aqui ó Visitar a concessionária selecionada E vamos comprar Scania galera Eu posso comprar esse segundo aqui também Que é até um pouquinho mais forte Já o terceiro está disponível só no nível 10 mano Então vamos comprar esse segundo aqui galera Que ele é mais forte Tranquilo? Aí Temos o nosso caminhão mano Se ligou? Já temos o caminhão Agora mano O que a gente vai fazer? A gente vai tunar o nosso caminhão Vamos melhorar a nossa garagem galera Porque a gente tem uma garagem só Se ligou? Deixa eu estar iniciando aqui mano Cadê? 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 Aí mano ó Aqui é a nossa garagem Olha o estado da nossa garagem mano Se ligou? Olha o estado da nossa garagem E aqui está o nosso primeiro caminhão galera ó Nós compramos um caminhão da Scania mano Nós compramos um caminhão da Scania Muito top Se ligou? Olha aí mano Olha isso Aqui é a nossa garagem galera A gente vai ter que melhorar bastante essa garagem mano Deixa eu tirar aqui ó Do primeira pessoa Para estar mostrando para vocês o caminhão aí Liguei ele aqui já né mano Olha aí ó Caminhão bem bonitinho Tranquilo galera? Eu espero que vocês gostem Comentem aí para mim Para eu saber o que vocês acharam Eu vou tentar colocar um GPS integrado no caminhão né galera Para a gente não precisar ficar usando o GPS do jogo mano Agora vamos entrar aqui galera Para a gente tentar melhorar a nossa garagem mano Deixa eu clicar aqui Olha aqui ó Aprimorar Vamos aprimorar a nossa garagem? 370 mil Ó melhoramos Vamos ver como é que ela vai ficar Aí galera ó Aprimoramos a nossa garagem mano Olha como a nossa garagem ficou galera Que show mano Que show galera Olha o tamanho dessa estrutura Beleza? Subiu aí 8 pilares né mano 4 de cada lado 4? 8 mano 3, 5, 6 pilares galera 6, 12 pilares no caso né mano 6 de cada lado Mano eu estou errando essa conta 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 galera 12 pilares Vamos tentar melhorar aqui mais uma vez A nossa garagem ó Eu só estou com medo Que eu estou gastando muito dinheiro galera Olha aqui ó 185 mil galera Vamos aprimorar mano Ó agora a nossa garagem ficou monstrona mano Ó vamos dar uma olhada Se liga Olha isso galera Agora subiram os muros né mano Tijolo aí Entre os pilares mano Para a nossa garagem ficar protegida E não ter risco de ninguém nos assaltar E agora nós temos a própria bomba de combustível ali ó Como vocês puderam ver Se ligou? Beleza mano Deixa eu ver o que falta aqui Tem como aprimorar mais essa garagem mano Olha aí galera Olha o tamanho da garagem E aquele portão ali abre ó Se liga Quer ver ó Viu? Que doideira Esse abre e o outro fecha mano Muito top a nossa própria garagem aí galera Olha aí mano Da hora né Vamos entrar aqui ó Não tem como mais a gente aprimorar a garagem Se ligou? Eu não tenho nenhum Como que eu vou dizer mano? Nenhum Motorista próprio né galera Então Eu vou tá comprando mano Mais um Não, não vou comprar não galera Não vou comprar agora Porque A gente vai precisar de dinheiro Se ligou? Eles vão comer 20 mil reais 21 Mais de 20 mil reais por dia Tranquilo? Que que eu vou fazer agora mano? Eu vou tá tentando ir em uma Conce... Em uma oficina Tá ligado? Pra gente tá melhorando aí já O nosso caminhão Galera Deixa eu ativar o mapa aqui mano Que eu quero ver Onde é que tem uma concessionária Aqui perto mano ó Deixa eu olhar aqui Nossa mano Tem uma concessionária ali em Guarulhos Deixa eu marcar no mapa galera Olha aqui ó Tem uma concessionária aqui em Guarulhos Se ligou? E é pra lá que a gente vai Deixa eu diminuir ali Aqui ó Vamos pra esquerda galera Tá vindo um caminhão lá no fundo Então deixa eu ser mais rápido aqui né Beleza Deixa eu ligar o limpador de para-brisa Porque está chovendo Já vou dar a seta pra esquerda Deixa eu olhar pra direita aqui Não tem ninguém Então vamos embora ó A gente vai ter que pegar aquela rodovia lá do outro lado Olha aqui mano ó Tem uma... Nossa mano Cuidado Não vamos estragar o nosso caminhão Logo no primeiro dia de uso dele não É que essa estrada de terra aqui tá muito Esburacada mano Aqui o asfalto já tá rachado e tudo mais Vamos embora ó Vamos embora Tô doido pra pegar uma carga com o nosso caminhão galera Uma carga que a gente não vai precisar pagar nada A empresa Se ligou A empresa que vai nos pagar Tranquilo Nós agora somos praticamente né mano Os nossos patrões A única coisa é que a carga é das empresas mano Olha isso galera Ai 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 Mano O que que eu tô arrumando na minha vida Jesus Eu já sei o que que é galera É o FOV do jogo Toda vez que eu vou começar a gravar Eu mexo no FOV Dessa vez eu esqueci de mexer Se ligou mano Dessa vez eu esqueci de mexer galera E eu vou encostar no encostamento aqui perto Pra mim tá mudando o FOV já já ó Vou encostar aqui mano ó Não tá vindo ninguém atrás Vamos encostar aqui galera Rapidão Só vou mudar o FOV Aí galera Mudamos o FOV mano E já dá pra notar aí né mano O tanto De diferença Tranquilo Deixa eu já dar certo aqui Que eu quero entrar na pista de novo Aí E agora vamos embora mano ó Vamos embora em direção A oficina aí Pra gente tá melhorando nosso caminhão Bem vindo a São Paulo Muito obrigado pela recepção tio Cês viram galera Quem aí assistiu o último episódio de Oro Truck mano Quem não assistiu Corre lá mano e assiste Que tá muito top galera A gente passou por um trecho incrível Cê ligou Mano nosso caminhão anda galera Olha aqui velho Tava a 110 quilômetros Caraca Nosso caminhão anda tio É uma viagem galera Incrível mano A gente passou por um trecho velho Com a estrada de terra Que era só uma estradinha fininha Deixa eu dar certo aqui pra esquerda mano Porque nosso caminhão tá andando velho Ó Olhei no retrovisor Não tava vendo ninguém Então vou entrar de boa E vou pisar galera ó Aqui é permitido 90 quilômetros por hora E eu Nossa viatura da PRF Jogou na nossa frente ali ó Eu ia cortar ela mano A 110 Aí ó Estamos Estamos a 94 galera ó 91 agora Vou ter que entrar na esquerda aqui ó Subir o viaduto Aqui Tem um viaduto ali na frente Ou eu estou enganado É Eu acho que eu estou totalmente Totalmente Enganado Olha ali mano O caminhão jogando pra frente Nossa Na hora que eu ia cortar Vem um carro velho Ah o carro A gente deu certo O carro esperou galera Então vamos embora tio Vamos acelerar Porque agora a gente tem o próprio caminhão Você ligou? Olha aí ó Ah o viaduto é ali galera ó Agora nós temos o nosso próprio caminhão E eu estou a 120 quilômetros por hora mano Num local que é permitido 90 Se tiver algum buraco nesse asfalto aqui A gente está um pouquinho lascado mano 130 Galera Estou gostando do nosso caminhão já hein mano Nosso caminhão anda galera Nosso caminhão anda bastante tio Vambora ó Ai deixa eu dar uma reduzida aqui Caraca mano Olha no retrovisor Está vindo um carro Assim que ele passar eu vou cortar Aí mano o carro passou Agora vamos jogar pra faixa aqui E vamos embora mano Vamos embora Estou a 100 quilômetros por hora Aquela viatura ali também está muito rápida Olha aquilo mano A viatura está a mais de 185 quilômetros por hora galera Eu estou acelerando Só que a viatura está sumindo Na minha frente tio Vamos embora Vamos embora Vamos embora mano Agora são 10 horas da manhã Você ligou galera? Galera eu acho A gente está passando tipo Por uma cidadezinha né mano É eu achei que aqui podia ter uma oficina Mas não tem não mano Só lá em Guarulhos mesmo Olha isso Olha isso mano Eu estou muito rápido Eu vou ter que subir aqui tio Nossa mano Eu vi muito embalado galera Olha só mano ó Dá uma olhada Nosso caminhãozinho aí Está ligado? Scania Está andando muito galera Nosso caminhãozinho aí Da Scania ó Está andando Para caramba velho E olha que vista bonita daqui de cima Olha isso tio Só vamos tio Só vamos Só vamos ó Caraca Deu uma queda de frame aqui agora mano Vambora 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 Se liga Eita mano Está dando uma queda de frame aqui Olha galera Deixa eu trazer aqui Primeira pessoa Que eu acho que eu vou ter que virar aqui mano Vou ter que virar aqui É Vou ter que virar aqui E eu fiz cagada Aí agora eu posso ir Caraca Tinha um carro colado ali na minha traseira Eita Ah mano O carro foi de og... Mano Que carro burro velho Um de dano aí no nosso caminhão galera Primeiro dia Mas está de boa Eu espero Ainda bem que eu não tomei multa né mano Que foi o carro lá que estava errado Eu dei seta O carro estava parado atrás de mim Comecei a entrar O carro foi lá e jogou Olha isso galera A gente está dirigindo demais mano Só que ainda falta muito Para a gente chegar lá em Guarulhos tio Vamos olhar no retrovisor aqui Ninguém Então vamos pisar tio Vamos pisar 175 quilômetros Eu vou... A gente deve chegar lá umas Meio dia galera Deixa eu acelerar mano Que eu estou com pressa Eu estou doido para pintar meu caminhão Dar uma tunada no meu caminhão Eu ainda não tenho uma cor em mente Tá ligado? Uma cor que eu quero deixar ele Vamos ir reto aqui galera Ó Mano O nosso caminhão está andando demais galera 140 quilômetros por hora Olha isso Esse carro andando Jogando na frente aqui ó Cortando de faixa para faixa É um Voyage Nossa Eu tinha que ter virado Nossa galera Agora eu vou ter que fazer o retorno Lá na frente mano Eu tinha que ter virado ali E passei direto Entendeu? Estou querendo só acelerar Que merda hein mano Olha aí Olha aí Olha aí Vou jogar aqui para a faixa da esquerda galera Nossa Olha o caminhão Caraca velho Jogou para cima de mim o caminhão galera Galera Eu vou fazer o seguinte mano Como a gente está sem carga Entendeu? A gente só está indo levar o caminhão E tudo mais Para a gente mexer nele Eu vou Dar um corte mano Beleza? Primeira vez que eu vou dar um corte assim No Eurotruck Mas eu vou dar um corte aqui Tranquilo? E assim que eu estiver chegando Lá em Guarulhos mano Eu volto aqui com vocês Caraca Quase que eu perdi o controle Eu volto aqui com vocês Tranquilidade galera? Então aguarda um momentinho aí mano É nóis Aí galera Estamos chegando aqui em Guarulhos mano Se liga Já estamos chegando ali na oficina Tá ligado? Agora é só a gente encostar lá E reparar o caminhão mano Galera 130 km por hora Eu tomei Três multas Por excesso De velocidade Passei direto dessa oficina aqui Eu entro nessa segunda aqui Faz mal não Três multas Por excesso de velocidade Galera Perdemos aí mano É Se eu não me engano Foi mais de 3 mil reais Vamos Vamos entrar aqui ó Aí Vamos consertar o nosso caminhão Beleza? Porque deu 1% de dano lá Tranquilo? Aí Reparamos o caminhão E agora vamos ver os acessórios Galera Vamos clicar aqui na cabine Na cabine ainda não tá disponível nada Porque libera a próxima no nível 8 E nós estamos no nível 7 ainda Se eu não me engano Cara Aqui também não tá Nossa velho Tudo vai liberar a próxima no nível 8 Ah não Aqui pode ó Isso aqui ainda pode Tá ligado galera? Vamos Vamos Deixa eu colocar aqui o melhor Entendeu? Beleza Nem sei o que é isso Fala a verdade Aqui É pra mudar o volante de lado Eu vou deixar ele aqui desse lado mesmo Porque eu não moro no Reino Unido Agora as cores galera Que cor que eu vou deixar a minha Scania Velho Que cor que eu vou deixar a minha Scania Galera E eu gostei dessa daqui Ó Achei isso aqui top hein É Que tá disponível agora Tem poucas opções disponíveis agora Só Se liga Essa daqui também é da hora Mano Deixa eu ver se essa primeira cor aqui ó Pretona Como é que Nossa mano Tá tipo um preto metálico Tá ligado? Agora eu tenho que mudar Nossa Olha isso Olha isso galera De lado parece que é vermelho Mas na hora que a gente muda É tudo preto Parceiro Mas é muito estranho Então vamos deixar tudo pretão aqui galera Ó Nossa Scania Beleza E a cor secundária Eu vou deixar essa daqui mesmo Tranquilo Agora deixa eu olhar aqui ó Mano Nada de acessórios Ah isso aqui eu posso Ó A maçaneta Eu posso mudar Deixa eu olhar Pneus Eu posso melhorar né mano Coloca uns pneus melhores As rodas galera Eu posso mudar as rodas Tá ligado? Deixa eu dar um zoom aqui ó Vamos vir aqui Aqui não Aqui eu já posso mudar ó Olha aí Aqui também não Beleza O tanque aqui Nada Só no nível 10 galera E aqui Aqui também não galera Aqui já tem mano A roda de trás Eu também vou mudar galera Colocar uma roda melhor Pneu de trás também né mano Pneu traseiro aqui Deixa eu olhar aqui Aqui eu não posso mudar nada mano Nem os parafusos Tá ligado? Nem os parafusos tio Mas beleza Trocamos as duas rodas mano Do nosso caminhão Já vai Já tá melhorando Aqui eu tô achando Posso colocar esse Esse Vou colocar esse daqui galera Deixa eu ver Nossa mano Eu vou colocar nele Vou colocar essas luzinhas aqui de LED tio ó Que isso aqui vai ajudar pra caramba Na hora das estradas Que estiverem escuras Tá ligado galera? Vamos deixar o nosso caminhão top mano ó Aqui ó Vamos deixar o caminhão top Aqui tem também tio ó Aí meu parceiro Aqui também eu posso mudar né mano Essa paradinha de colocar o pé Retrovisor não posso Isso aqui não posso Aqui eu posso colocar um mais alongado Pra frente Aqui eu posso Nossa já tá no melhor já mano Aqui já tá no melhor Que tá disponível né Beleza Aqui eu também posso colocar luzes galera Só que eu acho que aqui fica feio mano Deixa eu ver ó Luzes ou buzina né Eu prefiro luzes Tá ligado? Porque vai ajudar mais mano Agora não sei se eu vou colocar as quadradinhas né Que são mais bonitinhas Eu vou colocar aqui ó Aí moleque Nosso caminhão tá ficando foda hein galera Aí Tranquilo aqui em cima Eu não posso colocar nada É galera O que a gente podia mexer aqui no caminhão A gente mexeu Você ligou? Essas plaquinhas aqui da frente Eu não vou colocar Deixa eu olhar aqui no interior aqui Eu ainda não posso colocar galera É Como que eu vou dizer? Ah mano Eu posso colocar Caraca que isso velho Ah mano Eu posso colocar Colocar isso aqui velho Pra tipo saber Onde é o meio Se eu não me engano É isso mesmo? Deixa eu olhar aqui Eu vou deixar essa mano Gostei dessa vermelha aqui Vou deixar essa vermelha galera Esportiva aí mano Deixa ela Vamos olhar do lado de cá Também vou colocar uma Caraca mano Que top Olha como que vai ficar nosso volante galera Olha isso mano Olha como que ficou nosso volante aí Ficou da hora Ficou da hora Aqui em cima aqui Posso colocar alguma coisa? Deixa eu ver Carrinhos do Rocket League galera Que show mano Vou colocar três carrinhos aqui do Rocket League Se ligou? Deixa eu olhar mano Por enquanto eu acho que é só galera A gente não pode mexer em mais muita coisa aqui no nosso caminhão não Se ligou? Por enquanto vai ser só Vamos confirmar aí Tranquilo Deixa eu sair aqui ó Pra vocês verem Olha isso mano Olha como tá o nosso caminhão E a gente não conseguiu colocar GPS galera Não tava opção de colocar GPS mano Mas se liga aí De como ficou o interior aqui do nosso caminhão ó Os carrinhos ali do Rocket League Aqui Vou mostrar pra vocês meu caminhão por fora Tá ligado? Olha isso Pretão aqui Olha as luzes mano ó Aí mano É ó Farol alto Tá ligado? Da hora galera E tem como a gente ligar essas luzes auxiliares no teto aí também Se eu não me engano ó Deixa eu ver aqui Aqui ó Não é luz rotativa Auxiliar da grade ó Viu? Tem como a gente ligar galera E fica muito top mano Fica muito top mesmo Se ligou galera? Então mano Tá aí o nosso caminhão Entendeu? Próximo episódio aí A gente já vai tá pegando uma carga com o nosso caminhão Beleza? Porque agora a gente precisa juntar dinheiro né mano Pra tá pagando aí o nosso caminhão Se ligou galera? Então mano Eu espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando aquele like Beleza? De se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos E ativarem o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Vocês receberem as notificações Beleza mano? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.